Fala entusiastas! Trazer pra vocês aqui hoje a 917C A Taurus é uma arma muito confiável. A arma está fria. Essa arma aqui tem um cano de 4,3 polegadas, é um pouquinho menor aqui, mais ou menos um dedão da K92. É uma arma um pouco mais interessante para o porte, porque acaba sendo um pouco mais curto o cano, então é bacana. Ela tem o desarmador do cão da Kalk. É uma tecla muito interessante ver que o cão não encosta. A pegada da arma é muito boa. É uma arma extremamente bonita. A galera que gosta da plataforma Beretta vai gostar bastante. Uma arma muito confiável. A plataforma Beretta que a Taurus produz já tem muitos anos no mercado, então acaba sendo uma arma muito confiável. Muitas pessoas optam por ela por conta disso aqui. Eu acho ela um projeto mais interessante do que a K92, só que é de gosto. Essa arma aqui dá para o cara usar de uma forma mais versátil, né? Defesa residencial, um porte ali, né? Daquele tipo físico do cara, porque o cara foi muito magro, muito baixo, tinha dificuldade, mas dá para portar sim. E também para o stand de tiro. Vamos desmontar ela aqui para a gente dar uma olhada um pouco mais nessa arma. Não tem muita informação, é uma arma muito conhecida já. Não tem muita coisa que falar. A arma está nova. Essa arma aqui não teve disparo nenhum ainda. A gente vai inaugurar daqui a pouco, né? O dono está aqui comigo, um amigo meu. A gente vai inaugurar essa arma. Carregadores nacionais, né? Manjim Brasil, 9mm. Capacidade de 17 munições. Vem com dois carregadores. Três carregadores, né? Três carregadores. Vem com três carregadores essa arma aqui. As miras são miras fixas, né? Com pontos brancos. Não tem trition. Desmontar ela aqui. Guia de mola simples, né? Guia de mola aqui com a mola simples. Vou tirar aqui, fica melhor. Cana de 4,3, como eu havia falado. Ela tem aqui o bloco de trancamento, né? As plataformas... É, acho que tem todas, mas a 92 e essa aqui eu tenho certeza que tem. O bloco de trancamento. Um sistema diferente. Não vou tirar o bloco ali pra não dar trabalho pra colocar. Vamos remontar a arma aqui novamente. É uma arma extremamente confiável. Já tem muito tempo no mercado. Então assim, em questão de confiabilidade, não tem o que falar, né? É uma arma excelente. O acabamento dela, eu acabei de descobrir que não era o acabamento tenox. Eu achava que era, né? É carbono fosso. Um acabamento ali igual o da G2C. Um ponto negativo, né? Que é uma arma realmente robusta, extremamente confiável e veio com o acabamento um pouco ruim. Mas não significa que isso seja um problema. Né? É... Eu comentei aqui com um amigo nesse instante que eu achei o retém do carregador um pouco leve. Bem sensível. Né? Eu dou serviço com essa arma. Então assim, nunca vi problema nisso. Né? Nunca tinha reparado isso. Acho que é costume. Mas é bastante... Eu até acho um pouco mais leve. Mais leve, mais suave do que o da G92. Né? Não sei se é do projeto dessa arma. Mas... Creio que não tenha problema com isso. É... É... É uma arma realmente de muitos anos. Trilo Picatin. A G92. Pelo menos as antigas não tem. As novas já tem, né? Então... É... É uma arma realmente bem interessante. Bem robusta. Uma pegada muito boa. Uma empunhadura realmente completa. Muito boa. Ela tem aqui as teclas de trava e de decalque ambidestra. Né? Alavanca de desmontagem é só pra destro, né? A retendo ferrulho também é só pra destro. Mas... É... Geralmente o pessoal usa essa arma aqui destravada. Né? Apenas com a ação do decalque. É... É uma arma muito interessante. Muito boa. É... Ele pagou na época... Vamos falar. 5... Eu não lembro. 5, 600. 5, 600 mais ou menos, né? Por aí. É... Agora tá com aumento. Tá custando lá pra uns 6 mil, né? 6 mil ou um pouquinho mais. Mas realmente é uma arma muito boa. Muito interessante. Pra quem tá procura de uma arma versátil aí, né? Eu creio... No meu ponto de vista ela disputa ali com a TS-9, né? E aí a TS-9 é uma plataforma mais... Mais nova, né? Mais moderna. Com... Ação... Strike Fire é um gatilho realmente muito mais leve. E a de cá é um projeto mais antigo, né? Que tem já um histórico de uso. E tem a fama de ser extremamente... Infiável. Extremamente robusta. Então assim... É uma arma realmente muito boa. Muito interessante. Eu conheci a 92, a 97 ainda não. E realmente eu achei muito bonito. E é uma arma muito boa. Não tem muito mais o que falar dessa arma, né? O retém do carregador não é ambidestro, mas é reversível. Outra coisa aqui que eu esqueci. O retém do carregador não é ambidestro, mas é reversível. Trava e decalque ambidestro. É isso. Uma arma muito boa, muito confiável. Se você gostou do vídeo, se inscreve, curte e compartilha. Tchau, tchau.